Bom dia pessoal, Daniel do Motor Mania hoje trazendo mais um vídeo para vocês, é isso daí galera Ó pessoal, like no vídeo, se inscreva no canal aí, venha fazer parte da família e ative as notificações, tá? Para vocês não perderem nenhum novo vídeo, tá bom galera? Pessoal, olha que bacana, mais uma vez aqui na Larte, nossa parceira do canal E hoje a gente vai aqui de Jaguar galera, olha que linda essa máquina aqui ó Jaguar 3.8 S, tá? MK2, ano aqui 1966, é 66 galera, vamos lá Vamos conhecer um pouco desse clássico inglês aqui ó Carro aqui impecável, tá? Jaguar é uma marca tradicional inglesa aqui ó, e esse aqui em especial, um carro aqui excepcional galera, olha aqui ó A gente começa aqui mostrando os detalhes do carro para vocês, olha que bacana pessoal Para-choque aqui cromado né, aliás bastante riqueza em cromados, olha que bacana Mas aqui ó, tem o pisca aqui Farol aqui dianteiro, aqui tem o detalhezinho aqui no paralelo também, muito bacana Olha que bacana, a grade dele aqui também é bem cromada Aqui tem o embleminha do Jaguar, olha que legal 3.8 litros, é esse motor Jaguar aqui no capô também, o emblema deles ó Esse carro vem nessa cor verde, aqui um verde clarinho, metálico Olha que bacana, parte de capô, eu tentei abrir o capô para mostrar para vocês o motor, eu não descobri onde abre Mas também eu não vou ficar mexendo tá galera, em respeito aqui a loja Quando é fácil, é fácil, quando eu não sei, eu prefiro não mexer tá Olha que bacana A roda dele vem aqui, uma roda raiada No centro ali também tem a calatinha, ó Escrita o Jaguar Esse carro aqui, ele é quatro portas né pessoal, olha que bacana As maçaletas também bem cromadas Uma carroceria aqui com desenho muito bacana, viu galera, olha que bacana A tampa de combustível, ele fica aqui do lado esquerdo, olha que legal A tampa do porta-malas aqui traz mais uma vez o Jaguar Iluminação de placa aqui também, tem o Jaguar aqui no vidrinho, olha que bacana galera Olha a parte de lanterna traseira, mostrando aqui para vocês Olha, aqui na tampa do porta-malas também tem o MK2 que é esse modelo Olha que saída do escapamento, ele sai aqui também do lado esquerdo Vou mostrar um pouquinho desse carro aqui por dentro para vocês pessoal, olha que bacana Carro aqui bastante luxuoso, né galera, olha aqui, ó Essa parte desse vidrinho traseiro, ele tem aqui um quebra-vento também, que se abre aqui O vidro também tradicional, tem abertura aí pelas maçaletinhas, olha lá Maçaleta aqui de abertura de porta, aqui um cinzeirinho Aqui você tem um detalhe aqui em madeira, aqui couro Olha que bacana esse carro por dentro pessoal Estofamento traseiro aqui, olha que legal, descanso abraço ali no centro Parte da frente aqui mostrando para vocês, olha que bacana pessoal Mesmo padrão aqui das portas de trás Olha que legal O freio de mão dele fica aqui do lado esquerdo, do lado do motorista Olha que bacana aqui do motorista e passageiro Olha que bacana galera, sentando aqui no Jaguar mostrando para vocês, olha que legal O painel dele também vem tudo aqui em madeira, olha que legal Aqui você tem todos os botõezinhos aqui de comando de luz Olha que legal, temperatura da água, pressão do óleo, marcador de combustível, amperagem da bateria Aqui a chavinha que você liga a luz do carro, olha que legal Parte aqui de velocímetro Rodômetro total e parcial e do lado de cá O contagiros Detalhe galera, esse carro aqui tem a transmissão automática, olha que legal A alavanca do câmbio fica aqui do lado direito Aqui tem a chave de seta dele, olha que legal Aqui tem a chave de seta dele, olha que legal O volante vem na cor preta Olha, a arinha da buzina aqui vem cromada e aqui no centro o embleminha da Jaguar galera Parte de teto, olha que bacana, mostrando para vocês, olha O teto também vem todo forrado Olha que legal Pedal ali do acelerador e freio Lembrando mais uma vez que esse carro tem a transmissão automática E olha que bacana, mais um pouquinho aqui por dentro para vocês Para vocês terem uma noção de como esse carro Aliás, como essa marca traz os produtos aí Bem luxuosos, né galera? Olha que bacana É isso aí galera, Jaguar MK2 Ano aqui em 1966 A gente veio gravar esse conteúdo aqui para vocês Hoje muito bacana, esse carro chegou faz pouco tempo aqui Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Deixa o like para a gente, é muito importante Fortalece o canal E não custa nada, tá pessoal? Eu vou ficando por aqui Obrigado pela companhia mais uma vez aí E nos vemos no próximo Abraço